Sim, isso é outro exposit. Salve galera, hoje o que que tá falando é o task, acto, exposit e espiraculos. Hoje a gente vai falar de um sei que tipo, toda a história do manicômio ele sempre falava a merda, isso mesmo, o Eni, ele é tipo uma pessoa que tipo, sempre chamava o show de chifrado, de gay, mas olha só, isso, eu não tenho mais nada a dizer depois disso, além dessa print, tem outras prints de mais coisas que eu enfrava, eu vou deixar pra vocês terem e tirarem suas próprias conclusões. Eu fico sem palavras com isso. A novinha era viz, agora ela é mais, a novinha era viz, agora ela é viz, caraca. Tá bem, o Eni, ele faz algo que tipo, eu vou mostrar só um, mas só ouvem. Task me dá atenção, Task me come, Task me dá atenção, Task me come. Bem, acho que esse foi o expost, espero que tenham gostado, é isso mesmo, eu tive o expost do Eni, ele se merecia, seria muito saudável, insuportável, feliz, humano, e eu só fiz o necessário, então, é, adeus. Tchau.